Item 2, processo 48.520, 53, 2015 e 45. Reajuste tarifário anual de 2015 da Energiza, Tocantins, distribuidora de energia SA, a vigor a partir de 4 de julho de 2015. Diretor relator, doutor José Grossi. A ETO é a Constitucionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 556 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 770 milhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da ETO foram em média reajustadas em 11,79%, sendo 9,61% referente ao reajuste tarifário econômico e 2,18% relativo aos componentes financeiros pertinentes. E conforme consta da resolução homologatória, R$ 1.760. E a distribuidora, por meio de carta sem número, de 16 de julho, e apresentou pedido em consideração referente ao processo de reajuste tarifário de 2014, pleiteando um recaldo dos componentes financeiros CVA de reajuste de subsídios apurados. Em 22 de junho de 2014, a SGT emitiu nota técnica de 164 e recomendou o provimento parcial dos pedidos de consideração subsitados de modo que seja considerado um ajuste no caldo de subsídios tarifários da empresa em 15. Em 27 de junho de 2015, foi emitida a resolução 1.858, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária das constitucionais de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. E para a ETO, o efeito médio sobre os consumidores cativos de alta tensão e baixa tensão foram de 5.2 e 4.27, respectivamente. E a SGT, em nota técnica nº 165, de 23 de junho de 2015, consolidou o caldo de reajuste de 15 da ETO. E no dia 24 de junho de 2015, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da ETO as planilhas finais do caldo da RTE de 15, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRO-RETE. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu na menuda resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. Traço aqui de reajuste tarifário. Tem um fundamento no artigo 29, inciso 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da ETO conduz ao efeito média das tarifas ser percebido pelo consumidor de 5,88, sendo 6,52 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 5,64 em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme tabela 1. E esse efeito média de 5,88 decorre, principalmente do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculados conforme índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE 2015, que vem agora até a dada do reajuste de processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no cálculo de reajuste tarifário para compensação de 12 meses subsequente, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 14, que vigoraram até a dada do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito média de 6,07% ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da B, atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da RTE mediante componente financeiro, sendo 3,96% referente à avaliação dos custos da parcela A e 2,11% avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequente, esses contribuíram para um aumento tarifário de 1,9% no atual reajuste da ETO. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa um aumento negativo de 2,1% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 5,88% constituiu uma conjugação de três movimentos tarifários explicitados, um IRT de 6,07% resultando da atualização dos custos da parcela A e B, que incorporaram o efeito da RTE no seu caldo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 1,9% e o efeito da retirada dos financeiros do processo ordinário anterior. E esse gráfico 1 apresenta os ID custos que conduziram a tal efeito médio. Então, está aí representado aonde que estão os custos, tanto de entrada como de retirada. E a tabela 2, ela mostra de forma detalhada os custos que conduziram a efeito médio, basicamente na conta CE de 5,59%, que é o grande valor. E os custos da tabela apresentam, a parcela A representa, então, 57,23% do custo da condicionária e o aumento desses custos, que representou 3,96 pontos percentuados na composição do índice de reajuste tarifário ajustado pelo custo acrescido da RTE. E o valor total dos encargos setoriais aumentou em 36,82% em comparação dos valores referentes à RTE de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 4,4%. Desencargos destaca-se a majoração da conta de desenvolvimento energético, com efeito médio a ser percebido por consumidores de 5,22%, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida nas condicionais referentes à conta CR, não incluído no caldo da RTE. E destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCR, na gestão da conta no ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.2.2, de 2014, de resolução normativa 602. E a conta CR visa cobrir as despesas incorridas pelas constitucionárias de distribuição em 2014, em decorrendo da exposição involuntária no mercado de curto prazo, e do disparo de usinas termoelétricas vinculadas ao CCR na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Ou seja, nós estamos começando a pagar aquele empréstimo do ano passado. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 0,03% em relação ao processo anterior, contribuindo para um efeito médio de 0,01%. E o custo de energia não sofreu variação significativa quando comparado ao valor determinado na RTE 2015. E o gráfico 2 representa o efeito da modalidade de compra de energia. E a tabela 3 demonstra a variação dos montantes de custos de compra de energia em relação à RTE. Então, tem esse aí, nesse gráfico, uma explicação. E a tabela 3 é o detalhamento dessa compra de energia, que teve uma variação praticamente de 0 na sobra e na exposição. E no escopo do modelo de comercialização instituído pela Lei nº 10.848, as atividades de distribuição devem ser separadas de geração e transmissão quando desenvolvidas por concessionária, permissionária ou autorizada de serviço público de distribuição que atue no SIM. Em decorrência desse processo de verticalização, A aprovação foi firmada o contrato de compra de venda de energia elétrica entre a ETO e a geradora Alvorada de Energia e Samo Ikea da Energia e Sossibe Energia, as quais foram aprovadas pelo despacho SFF 2211-2006, à luz da Resolução Normativa 167-2005. E consta no artigo 7 dessa Resolução 167, que a tarifa de geração distribuída atualizada na mesma data será atualizada na mesma data de reajuste ou revisão das tarifas da compradora, devendo ser considerado o índice de variação de cada item de custo não gerenciável, relativa no inciso 4, 9 do artigo 6º, e o IGPM para atualização dos custos gerenciáveis, referidos aos incisos 1 a 3 do artigo 6º. Sendo assim, foi calculado um reajuste da tarifa econômica de energia elétrica referente à geração de distribuição proveniente das referidas geradoras, dando um valor de R$ 272,68 para aplicação a partir de 4 de julho de 2015. E cumpre observar que, em decorrência do despacho SFF 2211-2006, há um limite de repasse tarifário da tarifa de energia referente à geração distribuída calculado nesse processo tarifário em R$ 234,06. E os custos da parcela B representam R$ 42,77 dos custos da condicionária, e seu incremento corresponde a R$ 2,11 do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. E para a atualização dessa parcela B, consideramos-se a variação acumulada entre junho de 14 e maio de 15 do IGPM de 5 e 38, subtraído no fator X de R$ 0,49. E no cálculo desse fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da ETO, de 1,26 e 0,02, respectivamente. E no caso da ETO, a variação média dos indicadores DECFECT entre 2013 e 2014 foi de negativo 15,32, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 0,079. Então teve um ganho para o consumidor, uma melhoria na qualidade do serviço. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada em GPM de 5,38, subtraída desse fator X de 0,49, resultando no valor de atualização da parcela B de 4,89. E os gráficos 3 e 4 representam a participação de cada segmento do custo da receita distribuidora, com 100 tributos. Nós vamos no gráfico 4, em que o custo da energia está em 29,9%, o custo da distribuição 32,2%, e os tributos 24,7 mais 11,6 dos encargos setoriais. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalto-se que a conta de compensação dos valores do ITA parcela A, ou seja, a CVA concernente ao encargo do ISS, é o de energia de reserva, e representa a CVA de encargo e repraço negativo de menos R$ 45,5 milhões, com o efeito do atual reajuste de menos R$ 5,48 milhões. E o efeito provém da manutenção do saldo positivo da conta Conerni, decorrendo da receita oferida com a liquidação da energia de reserva no mercado de curto prazo, a preço de PLD. E a CVA relativos aos custos de aquisição de energia, representa um repasse de pouco mais de R$ 62 milhões, com o efeito atual no reajuste de R$ 7,48 milhões. E esse efeito é decorrente principalmente do elevado custo de adicionamento das térmicas, em virtude da escassez de chuva no período dos riscos hidrológicos associados às cotas, aliada a grande representatividade desses dois tipos de contrato no mix de compra da concessionária. E conforme despacho resultando da 22ª reunião pública ordinária, em junho de 2014, os valores devidos pela SOSIB Energia, atida de pagamento e compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, o SEFUR, referente à usina Agrotráfego, no período de competência de junho de 2011 a junho de 2014, deverão ser ressarcidos pela Energisa Tocantins, em 12 parcelas mensais iguais ao longo do próximo ano tarifário da distribuidora. E no reajuste tarifário de 2014, foram reconhecidos como componentes financeiros para ressarcimento das faturas de competência de junho a abril de 2014, ficando pendente às faturas de maio e junho de 2014. Portanto, está sendo considerado nesse reajuste tarifário o componente financeiro de R$ 91.108,18, referente às faturas remanescentes devidamente atualizadas pelo IGPM. E esse valor deverá ser repassado à usina Agrotráfego, conforme determina o citado despacho. E nessa tabela 4, representa a concordação dos valores dos componentes financeiros. Então, está aqui, que no processo o índice maior é a CVA em processamento, não é 7 e pouco, mas nós temos uma retirada forte também dos encargos setorais mais a neutralidade. Então, esse valor, na verdade, fica em 1,9% positivo. E a SGT destacou na nota técnico 65, de junho de 2015, que o efeito médio a ser percebido para o consumidor da ETO de 5,88, contribuiu para uma tarifa B1 residencial da condicionária evoluir nos próximos oito anos, nos últimos oito anos, abaixo da avaliação do IGPM. Então, está aqui, ela está, embora não seja um valor muito baixo, de R$ 462,00, mas ela está bastante aquém dos valores tanto do IGPM como do IPCA. E, no que tange à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, eu estou no item 36, a ETO, em relação às competências de julho de 2015 e julho de 2016, é de pouco mais de R$ 3,5 milhões. E esse valor já inclui o reajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2014 e junho de 2015. Diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto e anexo, e a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energia e da Tocantins, que entrará em vigor a partir de 4 de julho de 2015, que conduz o efeito médio a ser percebido para o consumidor de 5,88, sendo 6,52 para o consumidor de alta tensão e 5,64 para o consumidor de baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da ETO. Estabelecer também o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS de uso exclusivo, e também pela fixação no valor de R$ 91.108,18, a ser repassada em 12 parcelas mensais iguais a partir de agosto e 15, pela ETO, a Sossib Energia, atida de pagamento de Cefur, referente à usina Agrotrafo, no período de maio e junho de 2014. E também pela homologação do reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída, decorrendo o processo de verticalização da ETO, relativo às geradoras Alvorada Energia e Samequeda e Sossib, resultando no valor de R$ 272,68 por megawatt hora para aplicação a partir de 4 de julho e 15. Aprovar os valores da previsão do ESS e do encargo da energia de reserva. Além disso, por fim, homologar o valor mensal de R$ 3.502.660,00 de recurso da conta da CDS e repassado pela Eletrobras e da ETO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. É aqui só um comentário, como o doutor Jorosa já falou, quer dizer, a trajetória da tarifa, aqui tomando como referência a tarifa residencial, ela foi bem abaixo do IGP. Talvez aqui teve uma menor variação entre todas que nós temos deliberado. é claro que ela partiu um patamar de tarifa mais alto, até porque, de fato, Tocantins já foi uma das tarifas mais altas. Agora, ela cai para um patamar, vamos dizer assim, comparativamente a outras, mais baixo, ainda que seja uma tarifa alta, mas realmente, nesse horizonte comparado, ela tem um crescimento bem discreto, que sai de 428 em 2007 para 462 agora. E, realmente, o IRT é fundamentalmente a conta CR, porque os demais itens basicamente se anularam, que já tem o efeito praticamente zero, porque a conta, a CR, que é inserida na tarifa, exemplo, das outras distribuidoras, é praticamente o valor que é o efeito final do consumidor. Girosa, como é que ficou a questão da base de remuneração? Havia acompanhado algumas reuniões internas em que havia... Aqui é IRT. Oi? Aqui é IRT. Como é que é? Reajuste. Aqui é reajuste, André. Ah, tá. Não é dessa. Não é dessa, desculpa. Não é dessa, não é dessa, não é dessa. Eu estava vendo ali no item 30, você tinha chamado a atenção, mas... É no 3. Ah, perdão, ok. Tá. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa, Tocantins, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 4 de julho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,88%, sendo 6,52% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,64% para os consumidores conectados em baixa tensão. E demais condições aí que foram relatadas pelo Dr. Jurosa. Até o próximo item. Até o próximo item.